Oi gente, tudo bem? Olha, a receitinha de hoje é bem simples, mas bem gostosa. É uma mousse de limão com ganache. Uma sobremesa bem facinho de fazer, com poucos ingredientes, pra aquele dia que a gente tá com vontade de comer alguma coisa bem gostosa, mas não sabe o que, quer preparar bem rapidinho, né? Às vezes tá com pressa. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que essa sobremesa é super prática. Vamos lá preparar? Então, a gente vai começar preparando a mousse de limão, que na verdade é um creme de limão. Bem simples, tá? No liquidificador eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite. Esse tá bem grossinho, então ela deve ficar mais grossinha, tá bom? E o limão? O limão a gente vai colocar de acordo com o gosto. Se você gostar mais docinho, bota menos limão, ou se você gostar dele azedinho, você bota mais. Aí você pode colocar e bater, que a gente agora vai misturar isso aqui, e aí você prova, tá? Se quer mais docinho, se quer mais azedinho. Então, ó, já bati o nosso creme, deixei bater uns dois minutinhos pra ele ficar grossinho. Acabei usando aqui três limões, tá? Mas conforme eu falei, vocês coloquem como vocês quiserem. Aí agora eu vou distribuir no potinho. Eu vou botar aqui, ó, como é que tá grossinho? Eu vou botar aqui nesses, potinhos de sobremesa, mas vocês podem botar onde vocês quiserem. Inclusive naqueles pequenininhos, se vocês quiserem fazer pra aniversário. Fica bem legal também. Então agora eu já botei o creme, agora a gente vai reservar pra preparar a ganache. Eu coloquei então a mousse lá na geladeira pra ela ficar gelando enquanto a gente tá preparando a ganache. Aqui eu tenho então o chocolate quebradinho, tá bom? E o leite, vou colocar aqui junto. Eu tenho 100 gramas de chocolate e 50 ml de leite, tá? Sempre a metade. Vou colocar o leite aqui junto com o chocolate e vou levar ao micro-ondas pra derreter, tá? Vou fazendo devagarinho, de 20 em 20 segundos, até ele derreter. Então, ó, a ganache já tá pronta, tá derretidinha. Peguei as mousse, eu consegui fazer com essa quantidade três taças dessas aqui, tá bom? Ela é bem grandinha. Então agora a gente só vai colocar o chocolate por cima. Então, ó, a nossa sobremesa já tá pronta. Só que agora pra enfeitar, eu vou colocar aqui um granulado. Vocês se quiserem podem colocar chocolate raspadinho, tá? Raspa ele e bota por cima pra enfeitar. Eu vou botar o granulado. E vou botar também uma raspinha de limão. Pouco, não precisa botar muito não, tá? Então, gente, olha como é que ficou bonita. Agora eu vou levar à geladeira por uns 15 minutinhos pra gente poder servir ela geladinha. Então, gente, olha, tá prontinha, tá bom? A gente preparou bem rapidinho. Se você tiver com muita pressa, prepara ela enquanto você vai fazendo outra coisa. Ela tá gelando muito rápido, muito gostosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um gostei aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal se você tá aqui assistindo e não é inscrito. Clica no sininho, que aí toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação de que tá entrando um vídeo novo no canal, tá bom? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho